Música 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 Eu vou defender Eu vou defender Eu não tenho vontade Eu vou lidar Eu vou defender Eu não tenho vontade Eu não tenho vontade Mas eu me abra my comments Eu não tenho vontade Eu não sim me lavar Eu nunca falo Não sei... Sempre você Sempre a minha que papierança Sem querer ficar do lado de quem não vem no lugar Quase, enquanto é o marido É o marido de barulhar Chegou, chegou É o marido É o marido de barulho A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 BASIL